Presentes ontem na reunião, que começou por volta das 9h12, 9h10, estavam eu como presidente, Edilson Fis, Edna, secretária-geral, Salindo como membro também da diretoria e... mais alguém aqui? A Relec Iracy. A Relec Iracy, membro da diretoria, membro da comissão de negociação. É diretora lá. Não. A Isabel. A Isabel, mas não veio hoje lá também não veio. Bem, pessoal, resumindo. Essas pessoas que estavam lá, e elas podem até te dar todas as veracidades dos falos que nós iremos passar para vocês. O que vocês viram nas filmagens divulgadas não foi a reunião em si por completo. Foi um trecho da reunião. Eu vou ler para vocês aqui a ata da reunião. Ele teve 15 dias para dar uma resposta sobre o dia da reunião. E teve mais 9 dias para se programar para estar presente. Quando a gente fala no município, a gente se refere ao gestor. Ele é o dono da caneta, ele pode mandar o projeto dele para a Câmara. A Câmara só vai, enfim, resolver toda essa questão. Mas não. Segundo, informações do representante do município, que é o contador greciano, ele vinha para a reunião na caixa junto com o procurador. Mas ele poderia ter remarcado qualquer desses dois compromissos para fazer uma nova reunião. Ele não fez. Infelizmente. É desse aqui, né? Vou fazer agora a leitura da ata. Peço a vocês, por favor, que prestem atenção. Você pensa sempre aqui nas palavras, tá? Já o da reunião do município de Jorge Gomes. Presenta as pessoas que eu citei. O público. Representando o município do senhor greciano. Vamos lá. O representante da gestão pública deixou estabelecido que, com relação à educação, a Prefeitura irá contratar um técnico especialista em finanças públicas, especializado no FUNDEC, o senhor Mildo Canudo, para a reformulação do plano de cargos de salário de educação. Onde essa reformulação irá completar a remoção de todas as despesas inflacionárias. Melhores condições de trabalho, infração de custos na salário de educação, bem como a inclusão de nós profissionais de acordo com o plano de gestão natural. Sempre incluindo a Cidade Social, Fiscal, Funcionista e Sociedade de Sala, que é um desse plano com o conteúdo sindicato. Eu não quero ficar na parra, porque eu estou fingindo. Tá? Tá? Você está fingindo aí. O representante da Prefeitura, para debater algum ajuste, se necessário, contribui o trabalho da reformulação, bem como ficou estabelecido que a Prefeitura, inicialmente, irá fornecer as mesmas informações necessárias para a elaboração da reformulação que forneceu para o técnico contratado para o CISCO. Através do e-mail, o oficial do sindicato, bem como ficou estabelecido que o CISCO irá fazer uma minuta indicando demais pleitos da educação de acordo com a organização vigente. Também ficou estabelecido que, na próxima semana, o seu greciano irá se reunir com o seu ministro adulto para ajustar ajustes contratuais e irá informar o sindicato qual será o prazo necessário para concluir a reformulação do plano dos cargos de salários. E que o sindicato poderá questionar o prazo, caso este seja muito longo. Após a aprovação do plano pela comissão do sindicato e pela Prefeitura, a gestão irá encaminhar o plano para aprovação pela Câmara Municipal de Joaquim Nomes. O senhor Antônio Garojo do Ministro Agosto deixou registrado que a gestão municipal deve ter indicado a presença da área de saúde da gestão administrativa, dada a ausência desses representantes. O sindicato irá renovar os ofícios para as novas reuniões com as partes ausentes. Considerando a ausência do representante da saúde para discutir pausas relacionadas ao servidor da saúde, PCC da saúde, ACS, conforme lei federal e serviços adicionais dos anos de 2020. Referendo às condições de trabalho de curso técnico, de forma continuada, observa as situações de segurança do trabalho. As reivindicações, enquanto o rateio de 2021, o senhor José Dilson, vice-presidente, deixou registrado que as despesas de remuneração consideradas 70% do futebol devem atender à lei 14.277 de 2021. Toda a lei citada considerou as despesas como remuneração de serviços constante de uns 30%. A partir do 27 de dezembro de 2021, as despesas de remuneração consideradas no período de janeiro de dezembro de 2021 devem ser consideradas despesas. Já houve gastos que a gestão teria direito, fazendo necessário o pagamento do saldo no termo da lei 14.000. O terceiro na oportunidade do Dr. Geraldo de Recife apresentou uma planilha financeira da postura do saldo existente em 31 de dezembro de 2021, onde o mesmo encontrou 10% do montante recebido do referente exercício como disposto no artigo 25 da lei 14.103 de 2020, dispense em primeiro momento a obrigatoriedade de efetuar AT nos artigos, finalizando os trabalhos todos para realizar a perspectiva alta. Então vamos lá, desculpe isso daqui. O procurador não teve proposta nenhuma. Quais eram as nossas reivindicações? Pagamento de piso, AT, melhores condições de trabalho, a inserção de alguns profissionais na planilha de carreiras, bem tudo isso. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, como foi passado ontem para alguns servidores que viram até algum tumulto, o sindicato não levou essa pauta exclusiva para o município, dizendo assim, a gente quer reformulação do PCC. Não foi isso que o sindicato disse, de momento algum. Isso aqui veio do município. O senhor presidente disse o seguinte, o que eu tenho para falar é sobre a reformulação do PCC e não pagamento de rateio. E isso é um dos pontos que me autorizaram a passar para vocês, para passar para essa reunião. Agora, as demais secretarias não têm o conhecimento, não me passaram informação nenhuma, eu só tenho isso aqui para tratar de pontos e tal. E colocou isso daqui. Se não fizer, eu vi. Ah, e acabou. Nessa reunião, não foi discutido, quando nós falamos o seguinte, não precisa da reformulação do plano para pagar risco. Paga-se o curso de reformulação do plano, está aí, então. O município é sempre risco, só que o município não quer fazer. Quem pode obrigar o município a fazer são vocês. A gente não conseguia falar com o prefeito, desde 2017, tentando uma reunião. Quer dizer, 2018, tentando uma reunião com ele. 2019, 2020, a gente não conseguiu. Muitos disseram, o movimento de rua não dá certo, o movimento de rua não dá certo. Se o que o efeito habitasse na frente da prefeitura, a gente conseguia uma reunião. O prefeito não foi, mas para mim já estava há 4 anos sem se reunir, para a gente se reunir. Mandou pelo menos um representante e deixou o espaço aberto para ter mais conversa. Agora aqui, depende do posicionamento do servidor. Esperávamos hoje que aqui tivesse uma grande quantidade de gente, porque chegou quase 100 pessoas aqui em Assembleia Geral. Que tomaram a decisão de baratação, que foram para as ruas, que tomaram a nossa deliberação. Decidimos aí, então. Mas, tem alguns servidores que estão no meio dos seus, que estão lutando pelo quanto pior, melhor. E isso é o único óleo. Por isso estamos nessa luta de quanto pior, melhor. E na luta da intimidação, que eu não vejo, eu não vejo o motivo para intimidar, para ter medo. Ter medo de quê? Qual medo do que o servidor tem? O medo maior do servidor, deveria ser que no estado do meio não pudesse pagar as contas. Esse deveria ser o maior medo do servidor. Esse deveria ser o maior medo do servidor. E com o salário que vocês estão recebendo. Uma defasada de salarial que está acontecendo, de todas as categorias. Aí o reajamento, só... De todas as categorias. Educação, saúde, administração. É isso que vai acontecer. Chega um tempo que você não vai conseguir pagar as suas contas. Você vai fechar no vermelho. Não vai conseguir pagar as suas contas. Não vai conseguir nem recorrer o mercado deles. Dependendo das condições. Agora, por meio... Medo em quê, pessoal? A gente está mandando uma democracia. A gente está mandando uma democracia. A gente foi. Nós fomos até a prefeitura. Nós fomos até a prefeitura. Fizemos a habitação. Fomos todos os carros de sol na frente. Não aconteceu nada. Alguém bateu em vocês, pelo amor de Deus? Alguém ameaçou vocês de morte? Cortaram os salários? Medo de quê? Essa pergunta eu não faço para você não, tá? Essa pergunta está para você. Quem está aqui já respondeu essa pergunta. Já respondeu essa pergunta. Essa pergunta tem que suar nos ouvidos. De quem não veio. De quem não veio. Mal remunerado. Com péssimas condições de trabalho. Sendo perseguido. Ou eu tenho que me libertar disso daí para a luta? Para poder ser respeitado. Ser bem remunerado. E ter melhores condições de trabalho. O que é que pesa? Nessa balança. Como melhor disso aí? E quanto a portaria? E o portaria mesmo eu? A portaria. Mesmo que mexa. Mesmo que mexa. Mesmo que mexa. E a gente sabe que o ministro não pode fazer. E depois se retratar. Mas o servidor tem que pensar o seguinte. Primeiro e preferir. Primeiro e preferir. Lembrando. Depois o sindicato vai tomar as medidas. Teve concurso aqui. Para a fazenda. Viu pessoal? Mas se alguém ameaçar. Alguma professora. Algum professor. O sindicato toma as medidas. E o que? Teve concurso aqui. Para a fazenda. E o sindicato vai precisar. Fazer informações. E vai voltar. Acho que fizeram concurso. O sindicato vai dar fora do edifício. Quem está conhecido com esse medo. É o professor da U. Cobertura que não foi proposta. Que só para a educação. Não tem para as outras categorias. Foi. Dizendo o seguinte. Que é reformular o plano. Beleza. Reformulação do plano. É um direito. É uma atribuição do município. Ele tem o direito de fazer. A gente sabe o seguinte. Que o plano daqui. Está desde 2012. Não era para ele fazer isso agora à tona. Mas a gente sabe que o município. Usa os artes de mães. Para ganhar tempo. Para não dar o que é direito para vocês. Então. Poder fazer essa reformulação. Pode. Além de estar obsoleto e ultrapassado. Tem a nova. Tem o novo FNDEB. Que agora é constitucional. Então tem que ter essa mudança. Até aí tudo bem. Agora aqui. A verdade é. Temos que ficar atento. Temos. Temos uma comissão aqui. Que vai participar dessa reformulação. E outra. Só passa essa reformulação. Se a Câmara aprovar. E se tiver alguma coisa. Que prejudique o servidor. O servidor vai estar atento. Da comissão aqui. Vai estar atento. Ele está acompanhando. Criando. Esse plano. E até mesmo. Durante a aprovação da Câmara. Quando o projeto de lei. For pronto para a Câmara. Ele vai ter que ser. Vai ter que ser. Vai ter que ser discutido com o servidor. Vai ter que ter audiência pública. Antes de ser aprovado. E isso. Todo mundo vai ter que estar ciente. A gente sabe que o município. Ele não quer de maneira alguma. Trazer benefício para os servidores não. Por que a gente diz isso? Porque os servidores estão com péssimas posições de trabalho. Trabalhando em ambiente de salúrgão. Estão com salários defasados. Sendo perseguidos. Como o exemplo que foi citado aqui agora. Então tudo isso. É reflexo de uma péssima gestão. De uma gestão que não está voltada para o servidor público. Se o gestor tivesse compromisso com o servidor público. Ele estaria na reunião de ontem. Ele vai para campo de futebol. A final do campeonato. Amador. Ele está lá. Está lá. Na final do campeonato. Ele vai para uma aldeia para que atingiu. Não, eu não tenho nada contra. A gente não tem nada contra futebol. Tem que estar mesmo. Mas se você dá atenção. A um campeonato de futebol. Dá atenção. A uma aldeia. Se você dá atenção. A um desfile de rua. A um desfile de rua. O dia da mulher. Ou o que for. Se você dá atenção a tudo isso. Por que você não vai dar atenção. aos servidores públicos do município. A pressa fundamental no desenvolvimento do município. Da educação. Da gestão pública. E da saúde. Foco aqui na saúde. Deveu a pandemia. Quantos profissionais de saúde não sofreram com essa pandemia? Quantos estão de sequela de doença? Qual foi o benefício que o município trouxe para esses profissionais de pandemia? Nenhum. A dele está assolando aí. Pegando todo mundo. Profissionais de pandemia. Não tem nenhum veículo para trabalhar. Além de mal. Para o servidor. Foi mal para a população também. Não valoreça o servidor. Ele deveria estar lá. Por exemplo. Ter mais de 25 dias. Para se programar. Para estar na reunião com o servidor. Mas não. Manda um contador. Sem proposta nenhuma. Trazendo uma coisa toda. Que já deveria ter feito há muito tempo. A lei foi do ano passado. Por que não fez isso em janeiro? Por que não já fez essa revisão em janeiro? E o próprio procurador disse. Há recursos sim. Há sobra. E aí? Há um milhão. Há um milhão. Há um milhão. Um milhão e vinte e oito mil de sobra. Então ele prova que tem recurso. Por que tem o reajuste? Não aplicou isso para o reajuste? Há um milhão e vinte e oito mil de sobra. Há um milhão e vinte e oito mil de sobra. Foi questionado ao procurador. Professor. Foi questionado ao procurador. Todas essas dúvidas que a gente está dizendo aqui. Isso foi falado lá. Pelo professor Edilson. Foi falado pela professora Irací. Aqui pela Irací. Tudo isso foi questionado lá. Só que o procurador, o contador, disse o seguinte. Eu não tenho respaldo, tenho negociação. Eu estou aqui para apresentar essa proposta. E ponto final. Só isso. Que fique sempre o seguinte. Que fique sempre o seguinte. Essa reunião foi para dizer o seguinte. Vim para cá para dar uma satisfação. Mas não para cultivar ninguém com benefício nenhum. Só isso. Uma adequação de lei e ponto final. Esse foi o objetivo. O contador, por ser do cargo de comissão. Também não tem culpa nada disso não. A fazenda a parte dele. Ele é o cargo de comissão. Ele é o pau-mandado. Foi assim dizer. O conférito humano ele tem que fazer. A verdade é essa. Ele não é servidor público efetivo. Pois é. Ou igual sim, no caso. E a previsão. Se você sabe que é sobre isso, quanto tempo vai ser... Não vou... Capciosa a sua pergunta. Foi o mais que eu falo. O que mais tá no meu lado. Em fábrica a sua pergunta. Foi o que mais... Foi o que foi o que foi. Mais a pergunta. Vai responder. Gente, ó. A Laira me apresenta. As pessoas falarem, eles me vão deixando. Sério. A Rita, quando você se perguntou. E a Laira, ele disse. Não, pra você sair aqui, ó. É isso aí. Não vai lá embaixo. É isso aí. Não vai lá embaixo. E vamos fazer. Essa é a pergunta. Eu vou questionar-me várias vezes. Não, vai passar pra ser a carreira de educação. Só isso. Eu já deixo isso aí. Próxima semana. Semana que vem. Ele iria conversar com o Milton Clube pra estipular o prazo. Pedimos também o prazo da próxima semana. Com esse ano. Me diga aí qual vai ser o prazo. Porque isso foi o que o professor disse. Por favor. Vai ser aqui só. Não tem prazo pra próxima semana. Mas como a próxima semana termina, na sexta-feira, a gente tem o seguinte. Que sexta-feira é o tempo máximo. Porque ele vai dizer qual vai ser a duração do tempo do Milton Clube pra apresentar esse estudo. Só que isso é importante pra categoria da educação médica. Mas não é o que a gente tá buscando. O que a gente tá buscando? Melhores condições de trabalho. Do FISO. Parabéns do FISO e RATEI do FUNDEB. E tudo isso foi negado. Tudo isso foi negado. Até quando a gente veio assim, tá? A óbvia polimizia não é comigo. Ah, pra eu não. Mas sobra, como ele falou, foi. Só que independente de sobra, é... Aqui é porque um x-montante, ele é pré-determinado pra pagar o RATEI dos professores. Se ele não pagou, a condição jurídica de bloquear a conta do município, como foi feito em outros municípios do Brasil. No exemplo, foi lá na Brasília, na Bahia, que o prefeito fez praticamente a mesma coisa que tinha se feito aqui. Aí a equipe jurídica do deputado entrou com o município e a conta do município foi bloqueada. E a época de pagar o RATEI. Então, esse deputado, isso seria interessante... Esse deputado seria interessante se a gente tivesse contato e pudesse, com essa correia, trazer a conta do município. Fernando Rodolfo, né? Isso é no dia 20 e... Dia 14. 14 de janeiro. Bom, 14 de janeiro, levei alguns membros da diretoria aqui do sindicato pra uma reunião lá em União. Estava eu, Jaci, Zedita e... Aniã. Nós tivemos contato com o próprio deputado e eu peguei o contato do advogado dele, doutor Henrique. Doutor Henrique. Eu tenho contato dele, inclusive, mas a gente troca mensagem. Até vem com o motorista, que foi um dos mais simpáticos que atendeu a gente e levou até a gente lá, né? Interessante, o motorista fez o caminho pra ele, mas foi muito legal. Seu Lúcio, de jeito bom. A gente tem o contato dele, inclusive, a gente já passou alguns informações pra ele sobre a nossa ação de bloqueio do... Legatório. Legatório. Que continua bloqueado e ele... Anarquiva ainda, tá na ativa ainda. Ele se comprometeu a... A informação... Anarquiva ainda. Anarquiva ainda. Entra na ação, pedindo... Pra ser parte, né? Pra ser parte assistencialista. O doutor Henrique. E a gente tem o contato dele. A gente consegue estudar ele com... Essa ideia que o senhor falou é excelente. Você que vai botar também aqui pra... Até porque a nova lei do Sinus, o Dificio de FDF, que tem a graça de FDF, ela preconiza que ele é obrigatório em deixar... É um ato vinculado, ele tem que pagar. Ele tem que pagar, é assim. Quer dizer, ele está autenticacendo altamente arbitrado. Tudo isso foi discutido exaustivamente. A lei do Afundé. Isso. Ele colocou o seguinte, ele colocou também, quando foi questionado da falta de reajuste durante esse tempo todo, pra todas as categorias, ele falou que a lei complementar, que é a de 2020, não dava direito a reajuste devido à pandemia. Dá certo, beleza. A lei complementar não dava direito a reajuste da pandemia. Mas, a reposição da inflação, a lei permitiu. O próprio Supremo disse que essa lei complementar, ela teria que ser... Teria que se adequar ao pagamento da reposição inflacionária. Coisa que nenhum servidor daqui teve. Embora o município, embora o município, em muitos casos, na maioria de muitos servidores que não estão aqui presentes, mas recebem, de forma de gratificação ou complementação salarial, muito mais, muito mais do que aquilo que a gente está pedindo em reposição inflacionária. Se cada um de vocês acertar o porro da transparecia do município, ir lá na folha de pagamento, vai ver o salário de todo mundo. Servidores, o mesmo tempo de serviço, com a mesma função e recebendo um valor bem a mais. Por quê? Porque aquele servidor está recebendo uma gratificação ou um complemento salarial em época de pandemia, que é proibido pela lei complementar. Mas o município ignorou. Por quê? Porque são pessoas do peito. São pessoas do peito. E para quem é do peito, pode. Mas para quem não, é para quem não puxa saco, não pode. A verdade é essa. O que iremos fazer, viu, agora? Vamos lá, vamos entrar aqui nessa série aqui. Então, pessoal, o seguinte é esse. O município poder dar reajuste, pode. O município tem saldo? Tem. A gente acredita que é mais do que isso. No fundo, há de 70 anos só sobrou um milhão. Um milhão e 28 anos. Pô, eu. Nem 30 de dezembro, né? Pois que eu tirei. Não tem a passagem até o 10 de dezembro. Vindo aí, que eu venho em aula. Olha, pessoal, o que é interessante aqui, ó. O que é interessante é o seguinte. O município pagou o salário de vocês no mês de dezembro, pagou dia 24 de dezembro. Dia 24 de dezembro. Dia 24 de dezembro até o dia 10 de janeiro de 2022. Todo recurso que entrou ainda pertence ao ano passado. Então, a gente sabe que entrou uma parcela bem maior nisso daí. Então, não só é esse saldo. Isso aqui é questionável. Sabe por que é questionável isso aqui? Uma coisa é questionável. Porque é uma simples planilha. Isso aqui minha filha sabe fazer. Minha filha é de 9 anos. Se eu pedir para ela fazer isso aqui, ela faz. É a informação que eu quiser botar. Isso aqui é um papel. Papel recebe o que a gente quiser colocar. Agora, eu tenho só três meses de aula. Qual que foi esse dinheiro todo? Boa pergunta. Boa pergunta. Bom, papel recebe qualquer coisa. Agora, quando você é questionado, apresente folhas de pagamento. Apresente-se empenho. Eles estão licitando isso lá. Quando? Eles falam que se não desempenham. Deus que conhece que você falou aí. Ele colocou o dinheiro. Infelizmente, ele caguejou. Ele ameaçou se retirar da sala. Então, tudo que é pedido. Tudo que é pedido. Toda a documentação que é pedida. O município não mostra. O município não mostra. Então, pessoal. Olha só. Para a gente deliberar aqui. Pessoal, eu preciso dar atenção de vocês, por favor. Olha só. Todo mundo está ciente do que aconteceu. A verdade é o que a gente está passando. Demos testemunho. Por isso que a gente pede uma comissão para dar presente, para representar vocês. Tá bom? Para não fazermos nenhum acordo de expulso. A gente não faz nada na escura. É tudo nas claras. E são várias pessoas da diretoria envolvidas nisso daí. Pessoas escolhidas por vocês em Assembleia Geral. Para trazer transparência. A gente quer clareza nas coisas. A gente quer passar para vocês informações corretas. Porque quando o próprio servidor discute em redes sociais e faz um levantamento, põe uma coisa questionando as atitudes da diretoria e do próprio servidor que estavam presentes, sem ter conhecimento, ele está tentando induzir vocês ao erro. É fazer um levante do servidor contra o sindicato e enfraquecer o movimento. Então eu peço a vocês, por favor, antes de qualquer conclusão, procurar o sindicato. O lugar de discutir é aqui em Assembleia Geral. É isso que vocês estão fazendo. Não adianta ouvir conversas na rua, não. Quem tem a verdade para passar para vocês é quem estava presente. Quem está aqui. Tá bom? E fique bem claro isso, pessoal. Então o que é que a gente vai fazer agora? Vamos deliberar sobre a fim. Ano passado, 2021, foram arrecadados pelo município de Jocônia 19 milhões de reais. No ano 2020, foram arrecadados 15 milhões. 15 milhões. Houve um aumento de 4 milhões de reais. Isso você vai encontrar no portal da transparência. O site é do... O ano de 1 milhão e 500. Oi? O ano de 1 milhão e 500. Só sobrou 1 milhão e 28 mil. Dos 70. O ano de 1 milhão e 28 mil. O ano de 1 milhão e 28 mil. O ano de 1 milhão e 28 mil. E isso é... A gente dá a aula suando, capaz de fazer com os outros passados. Não tem ventilador. O que tem que é claro? Não tem, não tem. É, não tem. Não tem gelado a parte dos professores. Não tem gelado os professores. Não tem. É, é, é... Não tem um banheiro de professor usado, de exato. E se você for colocar uma relação de professor já que tem exato em Cristo, é terrível. É terrível mesmo. Então a gente começa a pensar e ver. Cadê esses índios de rosto que a pessoa acabou de falar, que você falou aí. Não foi investido. A gente sabe que ninguém tem cara de palhaço, ninguém tem cara de filho. Eu sou todo, sou um catálico. Não tem gelado. 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 A gente passa a cabeça e o que você falou. Não tem problema. Eu sei que a gente pode chegar e não colocar uma confada de pessoas pequenas, mas a conscientização, porque ele é posteiro e diz ah, o meu salário está refasado, não sei qual o outro, como se você não vir para uma filéria para você ter que querer lutar pelo seu direito. O professor chega e diz, não, eu vou dar aula, porque vai ser um dia perdido de aula. Amor de Deus, porque eu vou dar aula, porque vai ser o que a professora falou, porque eu já escutei alguns outros colegas, não, eu não vou não, porque eu vou dar aula de aula. Me agitou isso daqui, que a classe não aceita, que ele marque uma nova reunião, faz um ofício com indicativo de paralisação, caso a reunião não saia o mais breve possível, e o que nós queremos é a presença do gestor para que ele venha negociar. É isso que eu... Justamente, olha só, isso é só uma opção, a gente está dando aqui as opções. As opções... A diretoria e a comissão de negociação, juntamente com o setor jurídico do sindicato, foi ouvir. Foi ouvir, né? Nós fomos ouvir a proposta da gestão. E o que é que acontece? Diretoria e comissão de negociação não negocia nada lá. Apenas vai trazer as informações para vocês, vocês têm que tomar conhecimento do que foi... o que ocorreu, quais foram as propostas, e era para dar aumento? Era sim. Quanto é, falando especificamente em professor e professora, nos carros, era para ter o reajuste? Era. Os demais, era para ter reajuste? O pessoal de apoio, era para ter reajuste? Pessoal da saúde, era para ter sim. Então, o pessoal da saúde e os demais estão perdendo 30% de salário. Os professores, com o novo índice agora, estão perdendo quase 60%. Aí, qual foi a proposta lá do contador? Não, porque o gasto teve isso, e utilizou a lei, a 12 mil, que é a lei de funder, ele utilizou, utilizou o artigo que fala que tem que tirar uma parte para investimento. Mas só que existe a lei 14.276, que foi lá no final de dezembro, que diz também que o gestor tem que pagar, tem que pagar, ou paga em forma de abono, poderia ter dado o reajuste. Se o gestor não deu o reajuste, qual era a forma que ele deveria fazer? O gestor tem a opção, ou dar o reajuste, ou pagar o abono. Se ele não deu o reajuste, o que é que ele iria fazer? Se ele não deu o reajuste, o que é que ele iria fazer? Ele deveria pagar o abono para os professores. Aí, se apegar no artigo, não, eu vou tirar tanto para investimento, mas você comprovou, você comprovou os gastos dos 70%, a diretoria pediu, então mostre, mostre coisas. Isso não foi comprovado. Isso não foi comprovado. Então, o professor, os professores têm esse direito? Tem sim. Os demais servidores têm direito a reajuste? Tem sim. Todos eles têm. Então, essa informação, é só para dar a informação para vocês. Como não houve, como não houve a negociação para os demais, eu sugiro, é uma opinião minha, eu sugiro que a gente aguarde esse caso que vão dizer, que vão dizer, que vão dar, né, o prazo, para que possam, na reformulação, na reformulação do plano, o que foi que a diretoria pediu, falando no plano da educação. Inclusão dos carros que não estão no plano de carreira, psicólogos, assistente social, que é a equipe, psicólogos, assistente social, auxiliares, de sala, a inclusão no plano de carreira, e a nutricionista, já está, já está no carro. Agora, quando a gente fala, reformular o plano, isso é normal. Isso é normal, até porque vem uma lei nova. Até porque vem uma lei nova. A gente tem que ser, a gente tem que ser consciente, e a gente tem que saber que isso é normal. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que ficar, ó, observar, a gente tem que observar se vão tirar algum direito da gente. Aí é outra, a gente faz com a diretoria, com a comissão de negociação, e articulando também com o pessoal da Câmara. Então, a diretoria também sugeriu, já que a gestão não tinha, não tinha reformulado, não, não tinha dado reajuste salarial no plano de carreira. A partir de 2017, apenas foi dado 4%, 2%, é o que aconteceu. A gestão não está honrando o piso em 2017, que é 1336, o piso inicial, está no magistério, que inicia, inicia com esse cargo. A partir daí, é que a gente tem as progressões vertical e horizontal. vertical, é vertical, vem na, 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 na graduação de cada um, né, e a, e a horizontal vem de acordo com o período de trabalho que cada um tem. Aí, tudo bem. O que foi que nós pedimos? É, contador, o, o gestor, é, o gestor autorizou a, a negociar, o que foi que nós pedimos? Que ele, que ele atualizasse o plano até o ano anterior, criou, para que o servidor não perdesse tanto, para que o servidor não perdesse tanto. Aí disse, não, mas antes disse que ia reformular do jeito que estava, pode olhar o vídeo. O vídeo, tem um vídeo, tem um vídeo que o Gazeta do Povo, Gazeta do Povo, jogou aí. Não porque vai reformular do jeito que está. Do jeito que está, Do jeito que está, não. Gazeta do Povo aí, viu? Reforma e foi companheiro. Gazeta do Povo tem um vídeo aí da reunião. Aí disse, não, vai reformular o plano, disse, vai, vai atualizar. Primeiro ele falou, vai atualizar do jeito que está. Do jeito que está, não. Tem que, tem que atualizar o plano de carreira, para depois reformular. Essa, 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 esse é que tem que ser feito. É o básico. É o ABC. É o ABC. Agora, se a gestão simplesmente for reformulada, agora, o que é, qual é o piso que o servidor está recebendo? O piso de 2017. Nem integral, viu? Nem integral. E 2016, com 6%. Agora, deram, deram um prazo aí de uma semana. Deram um prazo aí de uma semana. A minha sugestão, é que aguardemos, este prazo, né? Para que a gente possa aguardar esse prazo. O sindicato, vai cobrar esse prazo. Vai cobrar esse prazo. A partir daí, o sindicato marca uma assembleia geral, para que possa ter tempo também, né? Possa ter tempo também, de movimentar os demais servidores, para fazermos uma assembleia. E o que o servidor quiser, o que o servidor quiser fazer, se faz. O que o servidor quiser fazer, se faz. E conscientizar, que quando a gente faz um movimento, o movimento é para todo mundo estar junto. O movimento é para todo mundo estar junto. Porque, se a gente tomar uma decisão, e não tiver todo mundo junto, o movimento enfraquece. E quando o movimento enfraquece, também a gente perde força. A gente perde força com isso. O pedido, a minha sugestão, é só para que a gente ganhe mais força. Aguarda essa semana. O sindicato, movimenta o chamado, com todo mundo. E a partir da próxima semana, a gente toma as decisões necessárias. Inclusive, chamando as outras categorias. Inclusive, chamando as outras categorias. Porque, na verdade, na verdade, aqui tem só o pessoal, praticamente só o pessoal da educação. Só o pessoal da educação. O chamado foi para todo mundo. E quatro servidores da saúde, e dois da gestão. O chamado foi para todo mundo. Então, a minha é sugestão, viu pessoal? A minha é sugestão, viu? A minha sugestão, é que nós aguardemos, o pessoal da gestão, mandar essa informação do prazo, passar para a categoria. Se a categoria não aceita, porque vai ter o prazo, não só, não só, do plano de carga carreira da gente, como também, plano de carga carreira, é, ganhando as perdas que nós tivemos, viu? Não é simplesmente plano de carga carreira, sem as perdas que nós tivemos. Aí o sindicato vai buscar essa informação, busca a informação da negociação, com as outras categorias, saúde e demais categorias. Aí a partir daí, a partir dessa, dessa semana que se passar, a gente toma uma medida com todo, com todo mundo. Até, até, até porque, a gente, a gente tem em conta, né? A perda dos 30% dos demais servidores, tem a perda de quase 60% dos professores, e tem também o rateio, né? Tem o rateio de 2021, que esse dinheiro na verdade é nosso. Esse dinheiro é nosso, que tá preconizado na, 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 na emenda que teve agora, da lei de Fundeb, agora, 14.276, que diz que tem que ter a comprovação, dos 70%. E essa comprovação, na verdade, ela não, ela não teve. O sindicato vai buscar essa comprovação, e, vai utilizar os meios escondidos, pra, bloquear o recurso, se necessário for. Ok? Essa é a minha posição pra ver, pra vocês aí discutirem, pra ver se a gente chega aí no, no denominador. Ah, posicionamento. Eu queria que vocês ficassem, também, de outras coisas. É, as aulas vão continuar, vai vir a HTPC no contraturno, né? Vai vir a HTPI, planejamento, formação, para nós já arranjando o dinheiro. Formação. Nós temos, nós, os servidores, hoje, eles tem que formar uma posição. A gente não ia deliberar, mas a quanta tipo começou a aumentar aqui, devido a, quando a pessoa chegou atrasada, já tem um eficiente bom, né? Aí, o que é que acontece? A gente tem opções. Várias opções. Opções é essa. Aguardar até sexta-feira. O que a gente sabe que vai acontecer sexta-feira? Eles não vão chegar com prazo. Mesmo que chegue com prazo na CGP, vai ser um prazo bem longo, que só vão ganhar tempo. E aí, já chega a data básica e mais, já ultrapassou, já teve umas percas ainda, o salário não reajusta, a inflação aumenta, vocês vão ter uma dor de cabeça maior ainda com a HTPC, né? Que vai vir aquela velha preocupação de novo. Vai ter formações sem sentidos nenhum. Então, a classe tem várias opções. Aceitar isso aqui, esperar e mostrar que os servidores estão realmente querendo negociar, né? Que nós somos pacientes e esperamos que mais pacientes terem limite. E é o tempo também da mobilização. A semana que vai mobilizar o pessoal. Angaria mais servidores, porque eu acho o seguinte pessoal, todo mundo tá aqui de maior vacinado. Todo mundo sabe onde é que tá doendo. Não adianta a gente vir pegar pela mão de ninguém, vamos lá pessoal, isso não funciona. Tu sabe o que tu tá sentindo. Tu sabe o que tá acontecendo. Então, a gente tem várias opções. Né? Os servidores poderiam até... Poderiam até... É... Colocar... Algumas... Algumas opções também, pra serem discutidas aqui. Então, eu deixo em aberto aí, pra você discutir entre vocês, tá? A informação é sobre essa reforma do PCC. O que é que acontece? A lei, na maioria das vezes, é subjetiva. O que é isso? Tem brechas. E aí, com essas brechas, o que é que acontece? A gestão, né? A gestão, né? Pode ter visto a oportunidade de agir de acordo com o que eles acham que é. Então, com essa subjetividade, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente tá solicitando. Então, é só isso que eu tenho que fazer a observação, pra que a gente tenha até cuidado no modo como a gente faz essa solicitação e quais são as brechas que ficam para... Lúcia... Ser feliz dessa oportunidade, eu vou ser aproveitado pra agir de acordo com o que o que a gente faz. Só vou responder só... Só vou responder só o chatinho. Repito novamente. Não foi o Sindicato que pediu a reforma. Não foi. Não foi o Sindicato que chegou e falou, olha só... Faz a reforma do PCC. Não fazer reforma? Não foi essa. A ideia do Sindicato era o quê? Pedido do Sindicato que foi? Melhores condições de trabalho, Implantação do piso Climatização das salas Equipamento de proteção Explicação de câmeras Quando a gente pediu Que implantasse as categorias É porque já existe lei federal pra isso Existe lei municipal pra isso E existem esses servidores que estão sendo contemplados Então isso A gente pediu essa declaração Mas o município Não vou dizer que ele se aproveitou desse pedido Sabe por quê? Porque ele ignorou esse pedido Nesse tempo todo Não foi esse pedido que abriu os olhos Do município pra fazer a revisão Ou a implantação É um ardil do município Ele está usando isso pra não dar o reajuste Não é o contrário Isso era assim O sindicato abriu as portas do inferno quando pediu isso Ninguém pediu reformulação De PCC Ninguém pediu Pediu introduções de categorias que já existem Como lei federal, só isso A desculpa do município é que Precisa fazer a reformação Porque a lei está defasada Olha pessoal Pessoal É um ato discricionário Da gestão Fazer a revisão do PCC Criar a lei Não é a gente Não é nós Não somos nós Ele está obsoleto Ele está aproveitando isso daí Para criar Agora em momento algum Que fique bem claro E curtindo na mente de vocês Em momento algum O sindicato pediu Criação de plano Pessoal Tá bom? Então não é como estão pintando não Tá? Porque eu percebo que tem um grupinho De professores Que está fora de contexto Desintualizando toda a luta Do sindicato Isso tem que ser bem claro Não é o sindicato Que pediu Reformulação do PCC Isso é um ardil do município Para não dar o reajuste Não melhorar a condição de trabalho De vocês Agora pessoal Eu peço só o seguinte Quem fala muito em rede social Por favor Esteja presente Porque Lugado de sucesso É aqui Não adianta Falar a palavra de baixo calão Do grupo do WhatsApp Com o servidor não Só enfraquece Se esse é o objetivo Está de parabéns Porque é covarde Não quer lutar Porque quem quer lutar Está aqui E eu tenho que falar isso Com ímpeto Com raio Desculpa pessoal Desculpa Mas as vezes A gente tem que aflorar o sentimento Porque é um absurdo É um absurdo O que está acontecendo com vocês O que está acontecendo conosco Só quem quer sair O que não quer ver Vocês não tem reajuste Não tem condições de trabalho Vocês são ferrados E mal pagos E não vão aceitar isso É um absurdo O que está acontecendo A gestão A gestão Só está ferrando vocês E pagando para ferrar Mais ainda Porque isso é um absurdo Porque isso é um absurdo Oferecer Uma proposta dessa É irrisório É um absurdo Agora se não tiver O dinheiro dentro da classe Se o servidor Não quiser realmente lutar Vai tomar na cabeça Vai tomar direitinho Porque é isso que está acontecendo Questões supérfluas A gente tem que descartar O que importa É que é o direito de vocês Que está sendo usurpado De aqui sempre É um absurdo Todo mundo concorda com isso Vou aceitar até quando Porque eu estou aqui Vou lutar Mas se eu luto E vocês me deram Se não tem Não tem luta É isso que eu tenho para dizer Verdade Verdade Agora que eu não posso Fazer uma coisa Se vocês não me ajudarem Porque eu só posso Com a ajuda de vocês O prefeito só assinou Para fazer toda essa reunião Porque vocês foram até lá Com o pilaço O prefeito só marcou Essa reunião Porque vocês exigiram Porque vocês foram Família Colocaram em rede social Todo mundo viu Mas enquanto não Ele vai achar que é bom E vai filmar a sala de vocês E sabe Deus o que é que ele está Fazendo com ele Com o dinheiro E o real e tem tal de medo Só para professores e professores E o real e tal de medo Que a gente tem que ter cuidado E tem que ter cuidado